Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o protagonista do Assassin's Creed Shadows Que tá dando aí umas galera comentando algumas paradas como que eu já imaginava Embora eu esperava um pouquinho mais dali de reclamações Não tá tendo tantas reclamações assim porque eu acho que a galera foi um pouco mais lúcida aqui E vocês vão entender o porquê né Vamos comentar sobre isso, lembrando né, uma discussão ali, minha opinião Vocês podem dar a opinião de vocês, fica à vontade, só respeita o amiguinho, os comentários aí E antes de mais nada, clica aí na descrição pra você concorrer ali a 3 Gifts aí que tá rolando Você escolhe ali no Play, no Switch ou no Xbox, beleza? Só clica aí, é 0% pra participar rapidinho, participa e vamos comigo pro vídeo Então, a gente teve ontem revelado o teaser de Assassin's Creed Shadows Que foi revelado ali nos protagonistas, dois protagonistas do jogo Que é o Yasuki, que é um protagonista preto que veio de Moçambique pro Japão Que é uma figura histórica, que ele existiu né E é na Oe, que não é uma figura histórica, foi criada pro jogo Ela é uma nativa do Japão, uma shinobi, filha de um... Eu sempre esqueço o nome do cara lá Que ele é... ele era líder dos shinobis Ele é uma figura histórica, se eu não me engano Ele se passa no Japão feudal Inclusive a gente fez um vídeo lá falando de tudo sobre o jogo Tá? Algumas mudanças que vão ter a princípio no mundo aberto lá do game Assiste lá, a gente fez o vídeo ontem Dá uma olhada lá depois que você vê esse vídeo aí, se você assim quiser, beleza? Então, o que acontece? A gente teve aí, esse protagonista vindo pro game E a gente teve, óbvio que várias reclamações Por causa da cor do protagonista, o que era de se esperar Hoje em dia, a galera não curte mais videogame Assim, a galera não consegue mais só curtir o videogame Só ver, pô, o jogo parece legal, vou jogar O jogo parece ruim, não vou jogar A galera analisa um monte de coisa Busca um monte de coisa E, nossa, eu fico preguiça às vezes né Mas eu tenho saudade do tempo que a gente só jogava, ia lá e jogava videogame Era maravilhoso né A gente não tinha tudo esses negócios por trás E não venha falar que, ah, é agora que o pessoal faz Não, não, se você for olhar os jogos de antigamente e colocar pra hoje Teriam essas mesmas reclamações em alguns jogos, tá? A gente sabe muito bem É porque na época a gente realmente não ligava pra isso né Enfim, aí a gente tem esse protagonista Eu vou falar aqui alguns pontos que a galera comentou Sobre esse protagonista né Do porquê que ele talvez não deveria estar no jogo e etc E a gente vai falando, conversando um pouquinho sobre isso aqui né Primeiro que o Yasuke, ele é um personagem ali estrangeiro Que veio pro Japão E a gente tem diversas obras com personagens estrangeiros A gente tem o próprio Shogun, que é uma série muito boa Que tá rolando, inclusive tem que terminar essa série Que acho que é um português que vai né Ele é tipo o protagonista, é um português Que tá ali no Japão É um contexto histórico que aconteceu A gente tinha personagens de outras etnias O Japão nem hoje é, mas nunca foi também misturado Igual o Brasil e tal Mas teve outras etnias E são abordados em diversas obras de ficção aí né E o Yasuke é mais um personagem E eu já levantei essa questão que tipo assim Mano, eu acho que não teria Eu nem estaria fazendo um vídeo sobre esse tema de protagonista Se fosse, sei lá Um português europeu Igual no Shogun Indo pro Japão Ninguém estaria falando Assim como no Nyoko a gente tem um estrangeiro Que também ali existiu até historicamente Ninguém reclamou no Nioh 1 disso Só que E ninguém reclama até hoje isso no Nioh Então É um problema da cor do personagem Muita gente ali Começa essas teorias Que ai Estão fazendo agenda do negócio Não sei o que Só que é um personagem que existiu historicamente É um personagem que é abordado Em culturas japonesas mesmo Que são conhecidos ali Por não terem Não ligarem muito pra esse negócio de agenda Nem nada O Yasuke é apresentado no Afro Samurai No Nioh mesmo Ele aparece como um boss lá Que é o boss obsidian O samurai obsidiano Então o próprio Japão Representa o Yasuke direto Como um samurai maneiro Né Então assim Isso daí sempre O Yasuke sempre foi um personagem Aí que existiu E ele existe na cultura pop Do próprio Japão Ali né E ele é representado dessa forma Como um samurai E também A gente tem o Yasuke Eu acho ele bacana Porque ele contrasta muito Porque o foco dele No jogo É justamente ser um personagem parrudão Tanto que a outra protagonista A Naoe Ela é mais stealth E ele não Ele é mais brutalzão E isso casa muito Bem porque Sim Ele é um personagem africano Então ele é muito mais forte Que a maioria dos japoneses Que tem uma estatura mais baixa Por exemplo São mais fracos E ele vem pra Casar Com isso mesmo De você ter um personagem brutalzão Contra esses japoneses aí O que é inclusive Bem interessante No quesito visual Desse personagem né Então o Yasuke Ele é abordado em diversas culturas aí Né E assim Muita gente tava falando Pô Nos Assassin's Creed Os personagens que a gente tem Eles são personagens nativos Da trama né Do país que eles estão O Edson É do lugar que ele tá Ele é da Itália O Connor Ele é nativo É nativo americano Ali Né Por exemplo Enfim né Os outros Assassin's Creed Todos os personagens São nativos da sua região Mais ou menos né A gente tem o Eivor Que ele vai Ali pra Pra Inglaterra Mas ele começa ali na região dele E a gente tem o Black Flag Que o Edward Ele é inglês Mas ele tá ali Na América Central Né Naquela região da América Central E ele é um personagem Existe Tipo Ele é um personagem Meio Nebuloso Faz muito tempo né Acho que é 1500 e pouco isso Enfim Muito tempo que isso aconteceu né Então as informações sobre ele Embora sejam registradas Elas são bem escassas E isso dá margem Pra diversas interpretações E obras diferentes Você tem muita gente falando né Que ele não era bem um samurai Ele era uma pessoa Que carregava Só as coisas do Oda ali Né Ele só carregava equipamentos Só que também Em outras obras Os próprios japoneses Representam ele como um samurai Lutador mesmo Então na cultura pop Ele é conhecido como um samurai Negro ali Japonês Que tava no Japão É basicamente isso né Poucos vão por esse caminho Ah de que ele só carregava espada E tal E né Novamente Se fosse um personagem Branco histórico Que tava lá Ninguém ia atrás De que ele realmente era Se ele tivesse ele como um samurai O pessoal ia falar Beleza Acabou Né O que deveria ser também Aqui no caso né Então o O Yasuke Ele é um personagem Que tá ali E ainda assim né Embora ele não seja Um personagem nativo Do local Como os outros Assassin's Creed Né 98% aí eram A gente tem A Naoe Que é uma personagem Japonesa nativa São dois protagonistas Então ela ainda é Então você tem ainda Personagens nativos E você pode escolher Qual você quer jogar Basicamente Joga com a Naoe Se por algum motivo Você acha isso ruim Né Então você tem Personagens Que Eu acho que foi interessante O que a Ubisoft fez né Ela colocou um personagem Muito da hora Que é o Yasuke Né E ao mesmo tempo falou Será que a galera Pode reclamar Talvez Não sei se foi essa a ideia né Vamos colocar também Uma protagonista nativa Aqui pra representar o Japão Né Porque a gente entra Nessa outra questão Porque muita gente Tava falando que Pô Eu gosto muito Ali do Assassin's Creed E eu tava torcendo Tava louco Pra ver alguma representação No Japão E pô Eu queria que fosse Um personagem japonês Então a gente tem a Naoe Ali pra isso E assim No caso do Japão Eu não sei vocês Se vocês tem essa visão Mas você ter personagens Estrangeiros Sejam europeus Como é o O Inna lá no Neo 1 Ou o próprio Yasuke Aqui Você não sente Tanto assim Nossa Como que deveria Por que eles estão Representando a cultura Em vez de representar Com o nativo Porque o Japão Cara Ele é tão representado Tanto em filme e jogos Que até a gente já cansou Se bobear Se bobear a gente sabe Um pouco mais Da história do Japão Do que da própria História do Brasil Porque a gente Não tem jogos Que basicamente Representam o Brasil Então o Japão Ele é muito representado Seja com personagens Nativos Com personagens Estrangeiros Seja em Obras fantasiosas Com folclore E etc A gente tem Essa representação No Japão Muito forte Diferente Eu acredito Que seria do Brasil Se fosse Sei lá Um holandês Como protagonista Passando no Brasil Aí realmente A gente ia sentir mais E a gente ia reclamar Porque o Brasil Não tem essa representação E quando tem Não é um personagem nativo Então né Eu entendo Que seria uma reclamação Mas no Japão A gente Pô Vocês já cansaram A gente já cansou A gente acabou De ter o Ronin aí A gente cansou De ter personagens Japoneses Ou histórias japonesas Que se passam no Japão Tem pra todos os gostos No Brasil não Mas se no Brasil Por exemplo A gente tivesse um personagem Holandês E um outro personagem Nativo Brasileiro Ou um personagem Que sei lá Pode ser descendente Mas que nasceu no Brasil Ali A gente ficaria de boa Eu acredito Eu acho que a gente Não ia reclamar Desse outro personagem Também do holandês Estaria o exemplo Então A gente tem esse ponto aqui Mas Enfim Eu acho que era basicamente isso Que eu queria comentar A gente tem O Yasuke ali Mas ele é um personagem histórico Que existiu Eu sei que Muita gente tava querendo Uma fidelidade maior ainda Nossa Não pode É muito fiel A história O Assassin's Creed Ele não é 100% fiel A história O Leonardo da Vinci Ele nunca criou Uma Hidden Blade A gente nunca viu Minotauros na vida real Nem deuses vai existir Na vida real Como é abordado no Valhalla O Assassin's Creed Ele tem precisão histórica Nos locais que ele passa Mas ele também tem Muita coisa mitológica Muita viagem ali Ele tem muita liberdade criativa Pra colocar coisas Que não existiram E adaptar pro contexto Os próprios assassinos E templários Mano Eles tem que encaixar Aquilo que funcione Na forma do mundo Uma coisa que não existe Na vida real Então não é Precisamente histórico Não é um livro Assassin's Creed Não é um livro de história Ele tem muitas coisas Baseadas na história Mas ele não é um livro Você não consegue estudar Pra uma prova De história Jogando Assassin's Creed Você pode acertar Algumas coisas Mas você também vai errar Outros contextos ali Tá Então ele não é Um jogo de história Tá E por último Eu acho que Acho que o último ponto É em relação mesmo Ao A gente ter um personagem Jogável histórico Que é um negócio diferente Que a gente nunca teve Desde então No Assassin's Creed A Naoe Ela não é A outra protagonista Ela não é Uma personagem histórica Mas o Yasuke Ele é Foi uma coisa diferente Que eles fizeram aqui Então também Eu acho que É só uma parada diferente Eu também acho Que eu não veria problema Se fosse um estrangeiro Que de algum motivo Que veio da África Que parou no Japão Que não fosse necessariamente O Yasuke Desde que tivesse um contexto Pra ele estar ali Porque isso já aconteceu Com os personagens fictícios Também Que por algum motivo Pararam no Japão Porque estavam navegando Sei lá E eles não existiram Na vida real Então é um outro ponto aqui Mas eles decidiram Colocar uma figura histórica Uma figura não histórica Ali no jogo E é interessante ver Eu quero ver como é que vai ser Porque eu achei bem da hora O personagem Enfim galera É isso daí Eu não vejo por que Ter tanto rebuliço Tanta reclamação Em relação ao visual Desse personagem Você tem ainda A personagem nativa Ali japonesa E é De boa cara Eu não vejo Nada demais aqui É o que eu falei Eu acho que a galera Tá deixando muito De se divertir mais Jogando videogame E analisando coisas Que talvez não tem Tanta necessidade Da gente analisar Ou ficar sentido Por causa disso E eu não tô falando Só dessas coisas não Tô falando A polêmica Dos telas lá Que negócio chato A bonequinha Tá mostrando Um bumbumzão Chato pra caramba A polêmica Lá do Resident Evil 5 Pela IGN Também Ai não pode Ter um personagem branco Ali lutando Com personagens pretos É É chato É muito chato A gente só quer Às vezes jogar videogame Se divertir ali Infelizmente A gente é É puxado por isso Eu tô aqui Comentando isso Eu comento Outros temas Aqui também acontece A gente acaba sendo Meio que puxado Nesse contexto aqui Mas no fim Eu acho que a gente Deveria só analisar Se o jogo é divertido Ou não Mas enfim É isso daí Vamos continuar assim Daqui a pouco A gente tem uma polêmica Do próximo jogo Sei lá O próximo jogo Vai ter uma personagem De mulher A gente vai estar Fazendo vídeo de novo Porque enfim E é isso Eu espero que o jogo Seja legal Espero que eles Consigam sair um pouco Dessa massividade De mundo aberto Que a Ubisoft faz Eles falaram Que vão mudar Um pouquinho isso Vamos ver o quanto Eles vão conseguir mudar isso Então eu tô mais interessado Nisso aí Do que no fato Do Yasuke Que pra mim Acho que foi um bom Protagonista ali Olhando o visual dele O estilo dele De combate Parece que funciona Muito bem com esse personagem Eu achei bem da hora Mas é isso meu povo Espero que vocês gostaram Desse vídeo Um beijo Um abraço Um beijo 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 Um beijo